A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 22, que diz assim O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crerá no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos falar sobre um grande livramento que o nosso Deus, ele deu para o seu servo chamado Daniel. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas podem ser as aflições que te cercam, muitas podem ser realmente as calúnias, muitos podem ser os problemas, mas se você confia no Senhor como Daniel confiou o Deus, ele manda para a sua história, para a sua vida o livramento. Você vai observar que Deus livrou a Daniel. Deus não permitiu que os leões tocassem na vida de Daniel. Sabe por quê? Porque a vida de Daniel era sustentada por oração. Deira, mandara, canta. E todas as vezes que a nossa vida, irmãos, é sustentada pela oração, é regada pela renúncia, pela oração, pela santificação, Deus nos guarda do maligno. Deus nos guarda daquilo que o inimigo planeja contra a nossa vida. Você vai observar que tinha um plano contra a vida de Daniel. E esse plano chegou até mesmo a ser executado. Mas Deus mandou um livramento para Daniel. E fechou a boca dos leões. Eu quero te dizer que Deus está mandando para a sua vida um livramento. Declare comigo, meu Deus está mandando para a minha vida um grande livramento. O meu Deus está mandando para a minha vida um grande livramento. Deus está te garantindo através da palavra dele. Que é assim como ele esteve com Daniel. Assim como ele livrou a Daniel de toda aquela fúria. De todo aquele plano satânico contra a vida de Daniel. Deus está hoje te livrando de todo o plano do inimigo. O inimigo realmente queria destruição. Porque essa era a intenção dos homens que lançaram Daniel dentro da cova. Cair, era maracanta. Era matar a Daniel. Mas o Senhor está dizendo, eu dei o livramento. Eu estive com Daniel dentro daquela cova. Cair, era maracanta. Eu fechei a boca dos leões. E eu não permiti que os leões causassem dano a ele. A vontade dos inimigos é que os leões te causem dano. A vontade dos inimigos é que você seja destruído. A vontade dos inimigos é que você, haramandarai, saia desta terra. Tem gente que prepara ferramenta contra ti para tentar destruir. Os planos que Deus tem contigo. Mas Deus está dizendo, os planos que eu tenho contigo, ninguém poderá desfazer. Os planos que eu tenho na tua casa, na tua família, ninguém poderá destruir. Declare comigo, meu Deus. Não deixará ninguém destruir os planos que ele tem na minha vida. O meu Deus não deixará ninguém destruir os planos que ele tem na minha vida. Deus havia chamado Daniel, ri da haramandarastro. Daniel era escolhido por Deus. Daniel estava ali, mas Daniel não se contaminou com a Babilônia. Você está nesse mundo, mas você escolheu não se contaminar. E o inimigo, quando ele observa que você escolhe não se contaminar, quando ele observa que você faz tudo certo, ele fica incomodado. Você sabe qual era o problema aqui dos invejosos contra a vida de Daniel? Desses homens que fizeram plano contra a vida dele? Era porque Daniel fazia tudo certo. É porque Daniel fazia tudo com excelência, é isso mesmo. Quando você escolhe andar na contramão do mundo. Quando você diz assim, eu não vou me contaminar. Eu não vou fazer essas coisas que desagradam, oh meu Deus. O inimigo, ele fica furioso mesmo. O inimigo fica tentando destruir os projetos de Deus na sua vida. Mas Deus, ele diz pra você que é assim como ele esteve com o Daniel. Ele está contigo para te dar o livramento. Deus tem visto todos os teus esforços. Deus sabe o quanto você tem se esforçado. É isso mesmo, eu estou conversando com pessoas que têm se esforçado para se manter firme na presença do Senhor. E o inimigo está armando contra ti ciladas, está preparando para a sua vida a cova de leões. Mas Deus está dizendo, eu estou lá para te dar o livramento. Não tenha medo, não se assuste, porque ele cai da ramanda arastro. O Deus do livramento está contigo. Não tenha medo, não se assuste, porque Deus escolheu te livrar. Porque Deus resolveu te esconder. Porque Deus, ricaida ramanda arastro, resolveu livrar você de toda a fúria contra a sua vida. Porque os adversários estão tramando. Os adversários estão arquitetando, estão planejando o mal contra a sua vida. Você vai ver aqui no versículo de número 4, Daniel 6, 4. Então os presidentes e os sátapras procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele erro, nem culpa. Aqui você vai ver os homens, os inimigos, aqueles que estavam se levantando contra a vida de Daniel, os presidentes, os sátapras, dizendo, ele anda com excelência. Não tem como a gente fazer o mal contra ele, porque ele verdadeiramente não vai deixar brechas. E isso é importante. A gente andar no mundo, irmão, sem deixar as brechas. Porque Satanás, ele veio, se não, para matar, roubar e destruir. E ele não entra por porta. Ele cai da ramanda arastro. Ele entra por brechas. Então aqui, os inimigos de Daniel estavam procurando brechas na vida de Daniel. E Deus está falando com alguém aqui, o inimigo. Ele está procurando brechas na tua vida. Fecha as brechas. Ei, carabara mandará. Comece a organizar a sua vida. Comece a fechar as brechas. Comece a ter uma vida constante de oração, de leitura de... Ei, carabara mandará. Comece a ter uma vida de constante oração, de leitura de palavra. Que você vai ver Deus mudando a sua história. E o Deus que não permitiu os inimigos terem êxito contra a vida de Daniel, é o Deus que está dizendo, eu não permitirei os teus inimigos te tocarem. Eu não permitirei os teus inimigos terem êxito contra você. A vontade dos inimigos de Daniel era destruir a vida dele, era matar a Daniel. Era tirar a Daniel do foco. Por quê? Porque Daniel, ele trabalhava como excelência. Daniel estava se destacando naquele reino. A ponto, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 2, e sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais estes sátapras dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátapras. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ou seja, o rei queria elevar a Daniel de nível. Então, quando os presidentes e quando os sátapras observaram que Daniel, ele era uma ameaça, é isso mesmo. Que Daniel ia começar a crescer. Que Daniel ia começar a prosperar mais e mais dentro do reinado. Aleluia! Do rei Dário. A Bíblia vai nos dizer que eles começaram a se levantar contra Daniel. Aí fizeram um plano contra a vida de Daniel. E o inimigo, ele é assim, irmãos. Ele olha e ele sabe quando Deus tem o plano. Ele sabe quando o projeto de Deus é grande. Então, ele tenta fazer o quê? Ele tenta lançar os escolhidos de Deus dentro de covas. E carabaramando cantaramanda cantaraya. Mas o Senhor está dizendo, podem preparar a cova. Podem fazer o mal contra ti. Mas não prevalecerão porque eu sou contigo. E caidere caidere rastro. Eu estou contigo para te dar o livramento. Eu estou contigo para desfazer toda obra feita contra a sua vida. Para desfazer toda a enfermidade. Para desfazer toda e qualquer situação. Para destruir a sua vida. Para destruir o seu ministério. Para destruir o seu casamento. Para destruir a sua saúde. Não importa qual foi o decreto que fizeram. Mas o Senhor está dizendo para você. Eu estou hoje. Ramandocantaramandaracantaramandarai. Fechando a boca desses leões. E nem o mal vai te suceder alguém. Estava esperando para saber a notícia. É isso mesmo. Alguém estava esperando para saber. Carabaracanta. Da tua destruição. Mas o Senhor está dizendo. Hoje eu fecho a boca dos leões. E juntamente com a boca dos leões. Eu fecho a tua cova. Isso é mistério. Deus está fechando cova de pessoas aqui. É isso mesmo. Tinha pessoas que já estavam até mesmo. Aleluia. Se preparando. Tinha gente que já estava se preparando para saber. O mal contra a sua vida. Para saberem. Quando ia chegar a má notícia. Para que eles pudessem comemorar. Mas Deus está dizendo. Hoje eu frustro. Os planos de quem queria ver a tua derrota. Hoje eu frustro os planos de quem queria ver a tua destruição. Nem o mal vai te suceder. Nem praga alguma vai chegar a tua tenda. O Deus que deu o livramento. Para a vida de Daniel. É o mesmo Deus que está dando o livramento para você. Deus está dizendo. Eu estou contigo para te livrar. Eu estou contigo para te proteger. Eu estou contigo para te esconder. Eu estou contigo. Para não permitir que nenhum adversário teu tenha sem êxito contra a sua vida. Fizeram até mesmo um decreto. Lançaram Daniel dentro da cova. Mas dentro da cova Deus deu o livramento. Não importa. Se tem pessoas lançando você dentro da cova. Não tenha medo. Irmã, a cova está cheia de leões. É, estão tentando destruir a minha história. E Deus está dizendo. Não temas. Não temas. Sabe por quê? Porque o Deus Todo Poderoso está contigo para te livrar. Não temas. Não temas. Porque o Deus Poderoso está vendo todas as coisas. E ele diz assim como eu livrei a Daniel. Assim como eu não permiti que o plano dos adversários de Daniel tivesse êxito. Eu também não permitirei que o plano dos teus adversários tenha êxito. Eu vou te dizer um mistério aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens que prepararam contra a vida de Daniel uma cova. Eles caíram nela. E eles morreram. Eles não chegaram nem ao final da cova. E a Bíblia diz que os leões lhes esmigalharam todos os ossos. Destruíram eles, família. Sabe por quê? Porque aqueles homens decretaram mal contra um homem justo. Quando você é justo, quando você anda com justiça, meu irmão e minha irmã. Deus ele vê do céu e lhe defende. Deus está dizendo esta causa, esta peleja não é tua. Alguém tentou o mal contra ti, mas quem vai cair é quem fez. Irmãos, eu estou pregando Bíblia. Eu estou pregando o que está dentro da palavra do Senhor. Os homens que fizeram riasturamandarai. Assim um decreto de morte contra a vida de Daniel. Foram eles que foram mortos. E tem gente que vai pagar um alto preço. Porque tentou destruir a sua vida. Assim te diz o Senhor. Você tem um dono, você tem um pai, você tem um Deus zeloso. Que zela por você, que trabalha por você. E ele está vendo toda a maldade tramada contra ti. Chegou um tempo de justiça para a sua vida. Eles vão vivenciar a mão de Deus tocando na vida deles. Sabe por quê? Porque eles brincaram com Deus. Você vai ver Deus executando justiça por amor de ti. Tocando nos teus adversários. Esta peleja não é tua. Essa justiça não pertence a você. Quem vai fazer é Deus. Se prepare. Porque os teus olhos, eles vão ver a recompensa dos ímpios. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus. Ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários. Que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Soberano e eterno Pai. Que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Pai. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é bom, Pai. E o Senhor tem visto toda a maldade, Pai. Contra as nossas vidas. O Senhor sabe quais são as reuniões, Pai. Que pessoas têm feito para destruir. Quais são as reuniões que pessoas têm feito, meu Deus amado. Para envergonhar. Para matar. Para sim, meu Deus amado. Desfazer os teus planos na nossa vida. Mas maior é o Senhor que nos chamou. O Senhor é grande. É todo poderoso. Assim como o Senhor livrou a Daniel. O Senhor está nos livrando também, Pai. Eu creio que nenhum leão vai tocar na nossa vida. Porque o leão da tribo de Judá, o maior de todos, está conosco. Eu creio, Pai, que o Senhor é todo poderoso na nossa vida. E não permitirá que os nossos adversários tenham êxito contra nós. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado, Jesus, se ocure, liberte, restaure, anime. Restitua, abra a porta de emprego. Fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história. Onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida pra eles. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez de novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu, em terceiro, te peço que se for para a glória do teu nome, meu Pai, esse milagre, esse testemunho, meu Deus amado, essa resposta vem acontecer. Traz assinatura, traz causa-gana, justiça, traz cura, libertação, restauração. Glorifica o teu nome no meio do teu povo e dá testemunho para eles contar, meu Pai, para a glória do teu nome. Que eu te peço e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus disse pra você. Aqueles que plantaram mal contra ti, eles vão colher. E um tempo de livramento é chegado pra sua vida, Daniel. Não morreu, mas ele recebeu o livramento da parte de Deus e justiça. Receba de Deus. Livramento e justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.